Olá meninas, tudo bem? No vídeo de hoje eu compartilho com vocês o passo a passo de uma maquiagem que foi super comentada lá no Instagram e sem dúvida foi a maquiagem que mais salvaram. Fico até feliz e emocionada, confesso, porque é um estilo de maquiagem que eu não domino não é da minha favorita, que é utilizando cores cintilantes. Foi um desafio pra mim porque eu estava doida pra utilizar essa nova palitinha aqui da Ruby Rose, que se chama The Night Party. Apesar de ter algumas sombras opacas, a predominância é de sombras cintilantes e como vocês sabem, as minhas favoritas são opacas, né? Eu me sinto mais à vontade. Mas enfim, eu achei as cores tão bonitas, assim tem um cintilante diferenciado, que eu pensei, vou fazer uma maquiagem no estilo simples, no estilo mais fácil que tenha não só esse toque cintilante, mas de cor diferenciada. E daí que eu escolhi um verdinho dessa palheta e o resultado, muitos de vocês já sabem, mas ainda assim, algumas meninas pediram pra trazer aqui pro canal que por aqui os vídeos são um pouco mais devagar. Eu narro dando detalhes do passo a passo de como eu pensei em elaborar, o que eu estava pensando na hora de fazer. E assim tem como vocês reproduzirem comigo pausando o vídeo. Sei como que é, porque eu já fiz e faço muito isso pra poder praticar, pra poder aprender de fato a melhorar, seja no seu desenvolver ali do manuseio das maquiagens, como deixar mais profissional. Mas antes de compartilhar o tutorial, vou mostrar um pouco mais essa palheta, que eu vi que muitos de vocês também gostaram. A palhetinha faz parte da nova coleção da Ruby Rose, ela é mega compacta. E a palhetinha tem 15 sombras sendo que dessas 15 tem 3 opacas e o prime pra olhos, que tá aqui no cantinho. Opaco tem só o preto um marronzinho clarinho, um bege clarinho e o resto é tudo cintilante. Tem uma mescla bem bacana de cores as sombras são bem macias, são extremamente pigmentadas e não são secas. Elas são um pouco macias parece até sombra meio cremosa. É diferenciada essa textura e de fato extremamente pigmentada. Vou pegar esse aqui, que é um prateado. Olha isso, gente. Pra quem gosta de cintilante make festa, assim como o nome, né? Night Party, acho que vai gostar. Vou pegar esse pink, esse outro verde, esse marrom com tom dourado, esse mais douradinho. Olha isso. Eu achei super pigmentadas, uma escolha bem feita. Eu só não gostei tanto desse opaco aqui que eu achei ele muito clarinho, ele podia ser um pouco mais intenso que esse marrom. Mas de resto, achei super pigmentadas, lindas. O preto, então, vocês vão ver que deu pra usar até como delineador. Essa, sem dúvida, não seria uma palheta que eu escolheria na hora de comprar e mudei totalmente o meu conceito. De fato, ela é muito linda e dá pra fazer vários estilos de maquiagem. Como eu não tenho muita intimidade com sombras coloridas e cintilantes, eu fiquei pensando qual cor utilizar, como que eu irei utilizar pra ela poder evidenciar. E daí que eu fiz um passo a passo muito simples. Segui mais ou menos a proposta da palheta. Usei as opacas primeiro, depois usei as cintilantes, fui acrescentando um pouco mais de intensidade com sombra escura. E o processo e resultado final vocês vão conferir agora. Espero muito que vocês gostem. E não se esqueçam de deixar aqui seu like se você gosta de tutorial de maquiagem e depois me contem o que vocês acharam. Agora, bora lá. Beijo. Começando pela preparação da pele com o hidratante nutritivo da Nivea, o Pre-Make, que vocês sabem que eu adoro. É um hidratante levinho, segura a maquiagem e deixa o aspecto da pele mais hidratado. Em seguida, eu vou aplicar a base da Eudora Ultra Matte. A minha cor é a Beige 2. E espalhei com a esponjinha da Intense de Boticá. Vou aplicar esse corretivo da Tracta. Essa é a versão hidratante. Já adianto, não indico pra quem tem pele muito oleosa. Daquelas versões que deixa bem pegajosinha, sabe? Marca um pouco as linhas. Mas usei assim mesmo. Em seguida, eu vou selar isso tudo com um pozinho HD, o translúcido da Ruth. Fazia muito tempo que eu não usava. Ele tem um tomzinho meio champanhe, tem umas partículas bem leves de brilho, mas fica super bonito na pele, já que ele é bem suave. Vou varrer isso tudo com um pozinho compacto na cor Matte 2 da Intense de Boticário. Inclusive, foi o primeiro uso da maioria dos produtos. E vou fazer o contorno com Bronze Splendor da Eudora. Contorno bem simples, espalhando por aquelas áreas que vocês já sabem que eu adoro. E o blush, eu vou usar a paletinha de blush, Master Blush, misturando dois tonzinhos. Essa é a versão da Maybelline. Bem rosadinho, ele fica bem bonito e natural na pele. Iluminador, o Too Glow na cor 3 da Ruby Rose. Esfumei bem de leve, ele dá um glow bem bonito, com fundo levemente dourado. E eu dei uma caprichada no nariz aqui, mas depois corrigi. E agora sim, paletinha The Night Party, peguei um marronzinho mais escuro opaco. E com ele, esfumei o côncavo, marquei bem pra criar essa profundidade. Será a sombra de transição, que vai segurar as outras sombras. E esses pincéis que eu tô usando são da linha Intense também, de Boticário. Trouxe a mesma sombra, gente, a raiz dos cílios interiores, pra dar já uma sombreada de leve. E agora eu vou pegar esse cintilante com fundo esverdeado, meio cobre, ele mais intenso, e esfumei com ele também. A ideia basicamente era criar um tom sobre tom, utilizando um cintilante já que ele era escuro. E dá pra substituir, independente da cor que você quiser, no caso um amarelo, um rosinha, faz a mesma transição, faz o mesmo passo a passo. Aí depois eu peguei um cintilante com fundo esverdeado pra dourado e apliquei em toda a pálpebra móvel e no canto interno pra criar esse ponto de luz. Agora com o preto, eu peguei um pincelzinho chanfrado e fiz um delineado simples, rente aos cílios superiores e inferiores, pra poder dar uma destacada e já dar aquela dramatizada de leve. Basicamente ele é dos olhos, no caso querendo outras cores, só substituir o cintilante que eu acho que vai ficar perfeito. Agora eu vou aplicar a máscara pra cílios, essa aqui é a versão HD, cilis postiços do MakeVide, o Boticário. Apliquei cilis postiços e para os lábios eu fiz uma misturinha com o lápis labial na cor nude da Intense de Boticário e por cima lip balm chocolate também de Intense de Boticário. É um lip balm com um tom de nude lindo e eu acho que deu um toque bem natural e bonito também aos lábios. E essa é a maquiagem finalizada, espero que vocês tenham gostado da proposta, depois me conta aqui o que vocês acharam, não se esqueça, deixa seu like e a gente se vê no próximo vídeo. Grande beijo, fique com Deus e obrigada pelo carinho. Tchau, tchau!